Música Somente este ano já foram encontrados 5 fetos, o último deles hoje na zona oeste da capital. Quem traz as informações pra gente é a repórter Priscila Gama. Olá Márcia, olha o feto foi encontrado por volta de 10 horas da manhã neste aterro sanitário aqui de Manaus, localizado aqui na M010. Segundo funcionários, o corpo do bebê foi encontrado esmagado dentro de uma sacola de lixo preta amarrada. O IML já removeu o corpo, eu volto com você Márcia. Bandidos encapuzados invadem instituição pública, rendem vigilantes e arrombam caixa eletrônico na zona norte de Manaus. De acordo com a polícia, o grupo formado por cerca de 10 bandidos invadiu o local por volta de meia noite deste sábado. Os dois vigilantes que estavam de serviço foram rendidos e trancados em uma sala. Eles tiveram as armas, coletes e fardamentos roubados. Provavelmente eles usaram um alicate de pressão pra quebrar o cadeado e arrombaram a porta e fizeram o trabalho de 11 horas da noite até umas 4 horas da manhã. O assalto, né? Tudo com maçarico. Antes de fugir, os criminosos retiraram a CPU que armazenava as imagens das câmeras de segurança do órgão. O valor da quantia levada do caixa eletrônico não foi informado. A Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações investiga o caso. E hoje aconteceu mais um jogo pelo Campeonato Amazonense de Futebol. Desta vez, a disputa foi entre Princesa dos Solimões e São Raimundo. Quem traz as informações pra gente é a repórter Jaíze Alencar. O jogo entre Princesa e São Raimundo terminou com vitória do Princesa em 3 a 1. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Adonias acertou um lindo chute de fora da área e abriu o placar para o Tufão. Cinco minutos depois, veio o empate. Cobrança de falta, bola na trave e rebote de Derrick que finalizou. No primeiro tempo, ainda teve a expulsão do zagueiro Wilton do São Raimundo após uma entrada violenta. No segundo tempo, o Tubarão ampliou com um gol de falta. O São Raimundo teve boas oportunidades, mas não aproveitou como pênalti perdido pelo Adonias. Já nos acréscimos, mais um gol para consagrar a vitória do Princesa dos Solimões. Jaíze Alencar para o Jornal em Tempo. Muito obrigada a você que acompanha a gente pela internet. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho